Olá pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez, canal O Azulejista Pessoal, hoje o vídeo é sobre uma dúvida que muita gente tem Alguns inscritos do canal entraram nos comentários, deixando comentários aí pra gente Explicando uma situação que está acontecendo na obra deles, perguntando se é normal ou não isso acontecer A pergunta que me fizeram foi a seguinte Franz, eu fiz a minha primeira fiada de revestimento, ficou boa O problema é que quando sobe da segunda pra terceira, ou o revestimento abre a junta ou fecha a junta Isso é normal? Isso é problema do piso? Você pode me ajudar? Ah, tem alguma explicação? Sim pessoal, tem uma explicação E a explicação é bem simples Nivelamento No curso azulejista.net, as videoaulas práticas a gente ensina o jeito correto de nivelar essa primeira fiada de vocês Que qualquer azulejista faz, ela tem que ficar 100%, pra não dizer 100% pessoal, tem que ficar 99,9% Porque o que acontece é o seguinte, essa é a base do nivelamento Todo revestimento que você for colocar acima desse, vai determinar se ela vai ficar no prumo correto Ou se houve algum problema no nivelamento da primeira, é que vai determinar se a sua junta vai abrir ou fechar Se a junta está abrindo ou fechando, provavelmente o problema é exatamente nesse nivelamento da primeira fiada de assentamento Então pessoal, eu vou rodar aqui um trechinho das nossas videoaulas de assentamento prático Pra vocês verem que é perfeitamente razoável a técnica de nivelamento correta Deixar todo o serviço harmonioso sem abrir e fechar junta É só você ter o macete da coisa Eu vou rodar um trechinho da nossa videoaula aí, daqui a pouco eu volto aqui Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez Pessoal, pra quem está esperando ansiosamente o curso aí, de Azulejista Online Esse aqui é o ambiente das gravações O pessoal que vai comprar o nosso curso, que vai ter acesso ao nosso curso Verá eu iniciar desde a primeira peça Passando pelo encontro das paredes Recortes de registros Nós ensinamos vocês a fazer esses recortes aqui sem serracopo Como nivelar, pessoal, essas peças aqui, ó Deixar perfeitas, niveladas Explicamos também, pessoal, como nivelar um piso 3D também Pra ficar top de linha, como esse aqui Sem mirador de cabeça Uma técnica exclusiva que nós aperfeiçoamos ao longo dos nossos 20 anos de trabalho E vamos mostrar pra vocês E aí está, pessoal Esse aqui é o ambiente do curso Pra quem estiver com a gente, beleza? Virou aí, pessoal? Se você fizer o nivelamento correto dessa primeira fiada Todo o restante do seu material, pessoal Vai transcorrer de uma forma em que Não vai nem abrir nem fechar junta Vai seguir de maneira ordeira Até o final do trabalho Se você quiser saber as técnicas que nós aplicamos Nos nossos pisos, revestimentos Se você quiser conhecer as técnicas profissionais dos azulejistas top do mercado Faça parte do nosso curso o azulejista.net Nesse curso nós transferimos todas as nossas técnicas de assentamento de pisos, revestimentos, edificados E muito mais Pra que você que não sabe nada de revestimento Com essa metodologia simples e prática Você possa fazer qualquer tipo de acabamento na sua própria casa E também, se você já é profissional Você quer dar aquele upgrade nas suas técnicas Tem muitos detalhes da profissão, pessoal Que nós abordamos nesse curso Que você não encontra em nenhum lugar Nem no YouTube, nem em lugar nenhum São técnicas exclusivas São 20 anos de experiência passadas pra vocês Num curso muito simples Mas com muita informação técnica Que você não encontra em outro lugar Tá ok? Então, convido você a fazer parte do nosso curso Entra aqui, oslejista.net E se inscreva Tá ok, pessoal? Aqui no link da descrição vai ter o link do curso Suaslejista.net E também o link do WhatsApp Para os interessados no curso Tá ok? Esperamos vocês aqui Pessoal, mais uma vez agradecemos Curtam, compartilhem as matérias E deixem nos comentários Novos comentários para novas matérias Valeu, pessoal Um abraço